Não é nem acredito que eu venho em casa Tô tão cansado, tô de novo Oi, senhora Pera, o que eu vou fazer lá fazer? Eu vou fazer lá assistir no canal do Orel Sim! Ah, eu acho que ela tem uma sede, eu vou tomar uma água Papai, eu não vou tomar água nada Ah, eu não vou tomar água nada Florezo, eu comprei Danone, mas não é pra tomar agora, hein? Esse Danone aí é pra todo mundo É pra mim, pra sua mãe, pro seu irmão, pra você e pro Marco Antônio Então não toma Vem aqui tomar banho primeiro Ah, eu queria tanto tomar esse Danone agora Danone, vem agora e depois eu volto E aí é muito importante Vem na escola tomar banho Nossa, eu ouvi dizer que tem Danone Será que eu ouvi direito? Me tá batendo uma fome Hum, eu acho que eu vou lá pegar um pouquinho Ninguém vai perceber Aproveitar que o Lorenzo tá tomando banho Que o papai tá lá no quarto É, eu vou fazer isso mesmo Vou lá agora Uau! Que garrafa grande de Danone, olha Ah Vou tomar só um pouquinho Nossa, mas eu não consigo parar de beber É muito bom Hum, vou levar aqui no sofá pra tomar Enquanto eu tô assistindo o canal do Lorenzo Não vou tomar tudo Só vou tomar um pouquinho O papai falou que era pra todo mundo É muito bom Nossa, nem parece que era grande a garrafa Já acabou tudo Acabou Tô passando mal Tô passando mal E agora, o que que eu faço? Deixa eu acabar a banho rapidinho Pronto Eu não posso ficar aqui deitado Eu vou fechar essa garrafa e levar de volta na geladeira Senão o papai vai ficar furioso comigo Eu acabei com tudo da None E o Lorenzo tá quase saindo do banho Deixa eu levar agora Vou colocar aqui e fazer de conta que não sei de nada Eu tava lá assistindo o tempo todo Deixa eu voltar pro meu lugarzinho e fazer de conta que não sei de nada Tá tudo certo Acabei o meu banho Depois eu pinte o meu cabelo Nossa, porque eu vou tomar aquele banho Meu Deus, lá vai ele Tô nervoso Não sei o que que eu faço Chegou o grande momento Ah, não tem nada Papai Ficou a garrafa da None vazia Eu não, Lorenzo A garrafa tava cheia O que que aconteceu? Pera aí que eu já vou ver o que que tá acontecendo Mas é pra ter da None Não acredito que você já tomou tudo, Lorenzo Não fui eu Não fui eu, Lorenzo Eu tava furado, tava no meu banho Então se não foi você, Lorenzo Quem pode ter sido? Eu acho que é um fantasma Um fantasma? Ah, espera aí Senta os dois no sofá Que eu já vou aí Pra resolver essa situação Meu Deus do céu O que eu faço? Eu acho que o meu irmão Que bebeu tudo Alô Pedro Vai lá pro sofá agora Preciso conversar com você e seu irmão Lorenzo Você que tomou todo da None Que eu comprei E era pra todo mundo tomar Agora você que tomou tudo sozinho E eu falei pra você tomar banho Não foi eu Pai, não foi eu Eu também tô com vontade De comer esse da None Então não foi você? Não Quem será que foi? Eu não tô com a boca de orgulho Pedro? Ah Ele tava com a boca de orgulho Eu sabia Foi você então, Pedro Que tomou todo da None? Mas não pode, Pedro Tem que dividir Aquela garrafa Era pra todo mundo tomar E você tomou tudo sozinho, menino Pedro, agora o que eu vou fazer? Eu só tinha dinheiro pra comprar uma garrafa E eu comprei E você tomou tudo sozinho E agora seu irmão Tá lá no canto chorando Porque ele queria tomar Aquele da None de morango Se meu irmão fica triste Eu também fico Coitado do meu irmão Tá lá chorando E eu acho que eu vou lá Falar com ele Vou me desculpar Eu amo muito ele Eu não gosto de ver ele assim Não fica assim, Lorenzo Me desculpe, irmão Eu te perdoo Eu também te amo Me dá um abraço E não chora Aquele da None Não era nem tão gostoso assim Eu também te amo 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 Eu também te amo